As pessoas têm uma ideia muito errada de como é construir carnaval. Carnaval é um trabalho muito sério. Eu trabalho com... Eu tenho uma equipe de 380 pessoas que eu coordeno. São 380 artistas. São artesãos do carnaval. Que vão de costureiras a aderecistas, pintores de arte, carpinteiros, ferreiros. Uma série de profissionais que estão ali e ganham o seu pão o ano inteiro para construir esse espetáculo. As pessoas têm essa ideia, né? Talvez até no interior um pouco mais. De que tudo é mágica. Em um mês se constrói. Você não é certíssimo. Não. Isso é um trabalho muito sério. Mas falando da serpente que você me perguntou. Aquilo ali eu consegui... Quando a gente começa o nosso desfile, a gente começa com o ninho da serpente. Que é quando o Vodum Dambê, que é uma serpente, a serpente sagrada para os povos africanos. Ela se torna um deus para esses povos. Então ela nasce no ninho. Então eu queria fazer com que ela realmente parecesse real. Só que numa proporção enorme, né? Uma proporção onde eu marquei de saco caí. E aí eu comprei um brinquedinho. Aqueles brinquedinhos que você coloca a pilha, aquela cobrinha. Vamos fazer isso numa proporção gigante. E aí a gente foi testando. A primeira aparecia um jacaré. A segunda um alargatista. E por último virou a serpente. E deu tudo certo. E foi um sucesso. Foi fantástico. Premiado como estandarte de ouro, né? Então as notas também a gente conseguiu gabaritar o 10 na comissão de frente. E aí E aí